De volta com o nosso Você Bonita e agora vamos para a nossa culinária deliciosa. Está todo mundo já assim em cima da nossa torta de banana com chocolate, que não tem aquela gordura das tortas que a gente está acostumado, não tem as farinhas que fazem muito mal. Pelo contrário, os ingredientes são tão bacanas, fazem super bem, muitos nutrientes, muitas fibras e a gente vai aprender isso tudo agora com ela que é chefe de cozinha, Karina Miller. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Prazer em recebê-la, quero já te parabenizar pelo trabalho, recebi aí o release, achei tão bacana. Você trabalha mesmo com o que é saudável, com o que é natural e muito saboroso, nem por isso não é saboroso. Claro, a gente tem que simplesmente explorar todos os sabores, porque os alimentos por si próprios já são, já tem um sabor especial. Então essa ideia de que tudo precisa de muita manteiga, muita farinha, muito açúcar, é uma tremenda bobagem, porque na verdade a gente pode abusar dos sabores naturais das coisas. Unindo tudo isso e claro, a gente vai aqui com todo o conhecimento da Karina passar isso pra vocês, pra entender a liga dessa torta, que é a liga dessa massa que eu quero entender. Porque se vocês forem ver aqui, tem farinha. É muito simples, é muito simples. E essas frutas secas estão com perfume aqui no seu, vocês não tem ideia. Fazer o seguinte, vamos passar então os ingredientes. Vamos. Vamos anotá-los, prestem atenção, porque ela pode ser depois uma base pra outras tocas. Com certeza, na verdade eu dei uma sugestão, que é a de banana, mas a gente pode abusar de qualquer fruta, porque as receitas da Culinária Viva, elas usam e abusam dos ingredientes crus. Então a gente poderia ter usado abacaxi, caqui, qualquer fruta que tiver na época, que esteja, enfim, fresca e de preferência que seja orgânica, livre de agrotóxicos, fertilizantes e tudo mais. A gente pode simplesmente misturar com as frutas secas, que é o que vai adoçar a receita, que vai dar o açúcar natural das frutas, que é a frutose. E essas misturas é que, na verdade, a gente pode abusar da criatividade, isso que é legal. E fica uma delícia. Então, assim, quem não quiser usar a banana, já pode pensar em outro sabor, porque a base é a mesma. Exatamente. Então vamos lá. A gente vai precisar de 200 gramas de castanha do Pará, hidratadas de um dia pro outro. A Karina já vai explicar o porquê a gente tem que hidratar essas castanhas. Aliás, eu já roubei uma castanha e experimentei. Fica gostosa e hidratada. Fica muito legal, né? Gostei. Três colheres de sopa de farinha de arroz, que é aquela farinha sem glúten. Exato. O arroz não tem glúten, né? O glúten tá presente na farinha de trigo. Então, quando a gente substitui pela farinha de arroz, a gente simplesmente tira o glúten da receita. Perfeito. Vamos usar duas colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar, que já tá ali ao lado. Uma colher de sopa de alfarroba em pó sem açúcar. Já falamos alfarroba. Parece chocolate, mas é muito mais saudável, né? É um substituto. Por quê? O chocolate, o cacau, na verdade, ele é muito estimulante, né? Então, não é muito interessante a gente abusar do cacau. Claro que ele faz bem, ele é... tem várias propriedades nutricionais, mas não é bom abusar. Então, eu coloco um pouquinho do cacau, mas eu complemento com alfarroba. Certo. Que é... que vem de uma planta, então... É natural também. É natural, super natural. E não tem esse fator estimulante que tem o cacau. Muito bom. Então, a gente vai complementar o sabor com alfarroba. Uma pitadinha de sal, 100 gramas de tâmaras secas, sem caroço e hidratadas também de um dia pro outro. 200 gramas de ameixa seca sem caroço, então as frutinhas secas são aqui. Aí, para o recheio. Então, essa foi a massa. Vamos para o recheio. 150 gramas de uvas passas pretas, sem caroço, hidratadas. Então, aqui. 70 gramas de linhaça hidratada também. A nossa já está aqui na água, sendo hidratada. A gente percebe que essa linhaça, quando a gente hidrata, ela solta como se fosse uma gelatina. E é isso que vai dar a consistência mais firme do recheio. Porque se você bater só a banana com os outros ingredientes, ela fica um pouco líquida. Ou seja, não vai o ovo. Não vai o ovo. É vegetariano. É totalmente vegana essa torta. Sensacional. Então, é essa liga da linhaça que fica um gelzinho. Isso. Poderia ser chia? Poderia ser chia. Poderia ser uma semente de chia também. É que a linhaça, nesse caso, eu acho que combina mais com a banana. Entendi. Mas a chia também funciona. Daria essa. Tá. Aí a gente vai usar seis bananas nanicas maduras picadinhas. Uma colher de sopa de tahine aene. É bom, né? E o tahine dá um aspecto lácteo para essa receita. Como a gente também não tem nada de lactose, o tahine dá aquela... Como se a gente tivesse usado um leite condensado. Entendi. Ou alguma coisa assim de leite. Legal. Então, o tahine que vai fazer o papel do leite, neste caso. A gente vai usar também uma colher de chá de canela em pó. Uma colher de sopa de mel ou agave, que também é natural. Também é natural. No caso dos veganos, como eles não comem absolutamente nada de origem animal, o agave é um ótimo substituto. Porque o agave é de um cactos, né? É uma espécie de cactos. Tem mais de 180 tipos de cactos, mas o agave vem de um que é o azul, que eles chamam, que é do México. Beleza. E é muito legal. Então, no final, a gente ganha tanto em propriedades e qualidade, mas também menos índice glicêmico, né? O agave, ele, para quem tem diabetes. Ele tem um baixo teor glicêmico, exatamente. Então, além do agave, a gente vai usar uma colher de café de cravo em pó, uma colher de sopa de missô e um limão cravo espremido, que também está aqui. E vocês viram que a receita é diferente. O negócio é bom. Então, vamos começar pela massa? Vamos lá. Então, tá. Você quer passar para o lado de cá? Eu vou te ajudando, então, com os ingredientes. Eu vou começar aqui. Tá. A gente vai triturar. Isso. No processador. Ela vai ficar de um dia para o outro na água. De um dia para o outro. Por quê? Quando você hidrata as castanhas, você ativa as enzimas que estão presentes nela. Então, os nutrientes ficam biodisponíveis para o organismo assimilar com mais facilidade. Então, é só deixar na água de um dia para o outro? Só deixar na água. E aí, despreza a água. Bom, aqui eu estou colocando a farinha de arroz, que são três colheres, né? A farinha de arroz vai dar só uma secadinha, porque já que a gente deixou de molho, a gente vai dar só uma secadinha na massa, senão ela acaba ficando muito... Aqui... Também molinha, né? Precisa de um pouquinho de farinha, né? Aqui é o cacau. Tá. Aqui eu vou colocar duas colheres. Alfa rouba. Alfa rouba. Também super perfumada, né? É. É uma delícia. Só tomar cuidado um pouquinho, porque ela tem um fator um pouco... ela amarga um pouquinho. Então, realmente não pode pôr muito, isso. Certo, alfa rouba. A pitada de sal é agora? Uma pitadinha de sal. Eu gosto de usar sal, missô, porque realça o sabor, né? Gostei da dica. Sempre é bom ter um salgadinho, mesmo que seja doce. Certo. E aí... A massa vai ser triturada. Sobe o som. É o pachê que está aí. Sobe o som, pachê. Então, após triturar um pouquinho... Isso. Agora eu vou entrar com as frutas secas, que é a tâmara, que eu hidratei também de um dia para o outro. E a ameixa. E a ameixa. É pelo mesmo motivo da castanha? Não. A tâmara... Na verdade, as frutas secas eu hidrato porque elas ficam mais fáceis de você processar. Então, dá uma consistência mais de massa mesmo. Olha, elas ficam cremosas. Elas ficam cremosas. Isso. E o que acontece? O açúcar que está presente nas frutas secas, que é a frutosa, o açúcar natural da fruta, ele é diluído. Então, o sabor fica mais... A gente percebe. Como é que eu posso dizer? Ele fica mais ressaltado, assim, né? Entendi. Então, o sabor realmente vai melhorar. Porque gostoso sentir o sabor de tudo, de todos os ingredientes, né? Principalmente uma receita tão rica como essa, com tanta coisa boa. A Lilzinha estava olhando as ameiras. Cadê a Lilzinha? Estava olhando a ameixa. Ai, Carol, com vontade de comprar uma ameixa. E pode comer à vontade, né? Porque não tem... É maravilhoso, cheio de fibra. Você sabe dizer calorias ou não, assim? Olha... Eu acho que uma ideia de um pedaço. Eu acho que, em termos de caloria, a frutose é um tipo de açúcar. Então, não é que ela é menos calórica. Agora, a gente consegue gastar essa caloria muito mais fácil. Perfeito. Então... É isso mesmo. E é mais saudável. É muito mais saudável. Sobe o sol, Pacheco. E é mais saudável. Vamos ver se deu. Gente, o programa voa. É impressionante. Eu falo mais que a boca. E aí eu encontrei uma amiga que também fala, né? É bom, né? Falar também, né? É bom, é bom. Olha lá. A nossa massa... É uma massa consistente, tá? Você vê que ela fica... Perfumada. Perfumadíssima. E agora a gente vai modelar em cima da torta. Da forma da torta. Então, vamos para a forna. Não lembra que não vai para o forno, nem para o fogo. Nada disso, né? Você simplesmente vai montar a massa da torta, apertando e modelando na própria forma. Gente, que lindo. Não tem segredo. Dá para comer essa massa até com colher assim, né? Dá. Sabe o que dá para fazer? É um brigadeiro de mentira. Não, é sobre o que tem. É só enrolar essa massa e fica um brigadeirozinho de... Então, vamos fazer o seguinte... Sem açúcar. Para dar tempo, Marcelo sugeriu o seguinte. É só isso, tá pronto? Só. Não, senão a gente já pediu para as meninas irem fazendo a coisa, para a gente já ir para o recheio. Não, é só isso. Vamos lá. Tá. Já deu. Recheio tá pronto. Enquanto a gente coloca aqui atrás, eu vou dar uma roubadinha, que eu não sou boba. Espero que esteja bom. Tem só que não. Adorei. Então, agora vamos para o recheio. Agora para o recheio. A gente vai trocar. Opa. É super simples. Ótimo. Tá bom que a tecnologia agora é tudo dois em um, três em um. É muito rápido. Isso me lembra Best Shop TV. Vocês também não lembraram, eu lembrei. Vou começar com a banana. Tá. Ah, não, peraí que essa é o que eu comi, ó. Pega esse aqui. É a minha colher de experimentar tudo. Bananinha. Quanto mais madura, melhor, porque ela fica mais docinha. Então, é hora de mudar o recheio agora. Quem não quiser a banana, coloca outra fruta. Isso. Ok. O tahine. O tahine, para quem não sabe, é uma coisa que eu vou fazer. É uma pasta de gergelim. Uhum. Arame, né? Enfim, riquíssima. É. Super nutritiva. Maravilhosa. Eu não coloco muito também, porque ele amarga um pouquinho. É um sabor forte, né? Então, tomar um cuidadinho aí. Tá. Limão cravo. Eu prefiro o limão cravo, mas quem não tiver, pode usar o limão taiti. Não tem problema nenhum. O limão, além de ajudar a não escurecer muito o recheio da banana, ele dá um ácido especial. É ideal, é. Entendi. A canela. Então, a canela em pó. Os temperos, gente, vocês podem abusar. Eu coloco canela cravo, mas quem tiver a essência de tangerina, enfim, pode abusar. Colocar também. O que vai dar o saborzinho especial. Bom, aqui é o agave, que é o que vai dar o doce. Além das uvas passas. Que é o que vai entrar agora. A uva passa não entra na massa, ela entra no recheio. Certo. A gente também deixou de molho. E vai estar no site direitinho. Massa, recheio, todos os ingredientes. Isso. Olha o perfume do limão. Não é maravilhoso esse limão cravo? Muito bom. Então, vamos lá. A gente pode usar um pouquinho da água, que a gente deixou de molho, porque o açúcar também fica na... Alinhar, você não vai agora. Vai. Eu vou primeiro... Bater um pouquinho. Começar. É. Sobe o som, Pacheco. E aí E aí E aí Bom, só para a gente retomar, deixa bater um pouquinho, enquanto depois estiver processado já a grande parte, você vai colocar as colheres de linhaça. A linhaça ficou quanto tempo de molho? 15, 20 minutos. É o suficiente para ela já ficar o gelzinho, né? Aí você colocou também a quantidade do? Missou. Missou. Ok. E está pronto então em parte do nosso recheio. Ah, está pronto todinho, né? Tá, tá bom. É porque ainda tem uma cobertura, né? A gente vai colocar... Olha isso. ...essa massa aqui. Que lindo! Sensacional. E depois a gente vai levar para a geladeira, porque ela vai adquirir uma consistência um pouco mais firme. Quanto tempo? Pelo menos duas horas. Duas horas então na geladeira. E aí... Gente, mas olha que coisa mais linda. Ficou maravilhosa, né? Se colocar esse recheio também em copinho, também fica durinho? Claro. Maravilhoso. Nossa, eu estou dando umas viajadas, né? Não, mas é isso, tem que acusar da criatividade, né? Põe no copinho, ao invés de ser aquele brigadeiro de colher, vira então um recheio de banana de colher. O que você acha, Marquinhos? Boa ideia? Então tá bom. Agora eu vou fazer uma cobertura de chocolate. Nossa, então deixa eu passar só para vocês a receita, os ingredientes da cobertura. Seis colheres de sopa de óleo de coco extra virgem. Quatro colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar. Duas colheres de sopa de alfarroba em pó também sem açúcar. E duas colheres de sopa de mel ou agave. São os mesmos ingredientes, só vai incluir então o óleo de coco. Então aqui tá o óleo de coco. Ele é a temperatura ambiente, como hoje tá um dia um pouquinho mais frio aqui em São Paulo. Ele fica... Como é que chama? Fica sólido. Tá. Então se você quiser aquecer um pouquinho... Pode. Para ele ficar líquido. Isso. E aqui a gente vai misturar a alfarroba. Olha que legal. Nossa, calda, não vai leite condensado nem nada. Nada. Nem creme de leite. Show. Vamos misturando. Bonita, né? Um pouquinho do agave para adoçar, porque nem o óleo de coco, nem o cacau e nem o alfarroba tem açúcar. Então a gente adoça ou com agave ou com mel. Certo. Que calda linda. E mistura. E não tem segredo. É isso. Muito legal essa dica. Não fica uma cor linda? Para quem tem intolerância à lactose, intolerância ao glúten e ainda tá fazendo dieta. Sensacional. Gostei muito. E aí fica uma caldinha de chocolate para a gente colocar por cima da torta. Certo. Não é fácil, Gigi? Não tem. Facílimo, né? Muito. Aí a nossa torta, ela não tá no ponto que ela teria que ir para a geladeira. Eu vou colocar na torta aqui. Já tá prontinha. Já tá prontinha. Tá bom. Então a gente... Deixa eu pegar aqui. Opa. Vou segurar aqui. Olha que legal essa calda. Ó. E é uma delícia, viu, Carol? Nossa, a consistência ficou bem bacana. Fica muito gostosa. Essa dá para comer de colher. Você tem que controlar um pouco. Tudo dá para a gente fazer, então, no copinho ou na colher também. É. Três minutos para acabar o programa? Nossa. Puxa. Passa muito rápido. Enquanto você vai colocando a calda, então, eu vou passar para vocês o telefone de contato da Karina Miller, que é chefe. Como vocês viram, tem de tudo dessa cozinha, dessa culinária viva. E ela me contou que tá fazendo nutrição também. Então, além de tudo, tem todo o conhecimento aí dos alimentos para fazer com que essas receitas sejam mesmo muito saudáveis. O telefone é o 0 operadora 11 2667 9395. 2667 9395. E o restaurante, que tem essas delícias, é o WWDA, é lá no mercado... Dentro do mercado. Dentro do mercado, Apanã. Isso. Então, o site é Mercado Apanã, só que não tem o acento. Então, fica Apaná. Apaná, tudo junto. Isso, A-P-A-N-A. A-P-A-N-A.com.br. www.mercado.a-p-a-n-a.com.br. Onde é? Na Rua Turiaçu, em Perdizes, São Paulo. E é o mercado de orgânicos, né? É o mercado que vende produtos orgânicos a preços acessíveis. E com o restaurante, deliciou. E com o restaurante. Ela fica durinha assim? É, porque o que acontece? Quando o óleo de coco esfria, ele endurece. Então, olha que aspecto legal que dá. Fica ainda aquela caldinha crocante. Crocante. Ai, meu Deus do céu, meninos. A gente tem que se servir. Hoje, usem e abusem. Deixa eu colocar o meu pratinho. Pode, deve, porque eu faço uma lambança. Vamos lá. Vamos experimentar. Quer experimentar, Didi? Quer experimentar? E o bom é que é sem culpa, né, Carol? Totalmente sem culpa. Sem culpa, não tem. Uma bela sobremesa. Claro que não pode exagerar também, porque tem a frutose. Claro. Tudo tem um pouco de calorinha. Mas... Deixa eu caprichar na sua cobertura aqui. Ai, posso? Pode, pode. Olha a mão. Beleza. Meninos, vamos mostrar bem aqui, assim, ó. Olha aqui, ó. A lateral. Ela até estava na geladeira, mas já está claro. A meia hora, praticamente, aqui, para a gente mostrar. Olha isso aqui. Olha. Um, dois, e? Que tal? E o coco que surgiu aí no meio é do óleo de coco? É o óleo de coco da cobertura. Que com a banana é uma combinação. E a castanha do Pará é uma combinação, assim. Vocês não estão entendendo o que é isso. Que bom. Nossa. É doce, não é? Não parece que tem açúcar? As pessoas não acreditam. É realmente uma surpresa. Não, gente. Vocês não estão entendendo. Esse negócio é muito bom. Uma das melhores sobremesas que eu já provei. Oba! Que bom. É verdade. Eles sabem, eu não como doce. Que ótimo. Então tem que ser um negócio muito bom. Sim. O chocolate, claro, todo mundo adora, também gosta. É. Mas isso está divino. Porque a natureza já dá fruta para a gente da maneira mais perfeita possível, né? É só saber usar. Deixa eu pegar uma. Sobrou alguma colher aqui? Não. Tem aquela sua que vocês... É, vamos limpar isso daqui porque o Gigi vem aqui. Menina Gigi, venha. Eu estou entendendo o que é isso. A Gigi tem que experimentar. Ainda dá um tempinho, então a gente tem que experimentar. Vem a menina Gigi. Hum, ela experimenta tudo. Ah, que bom. Ela tem que comprovar o que eu estou dizendo. Ó, generosa, hein? Hum, vai lá. Hum. Arrasou, né? Sensacional. Experimentadora oficial. Arrasou. Arrasou. Obrigada. Gostou. Então você está aprovada. Que bom. A sua toça está mais do que aprovada. Parabéns. Volte. Obrigada. Você tem receitas salgadas também, né? Claro. Então vamos fazer um dia um... Todas saudáveis, saborosas, tudo de bom. Volta. Estamos te esperando porque o seu trabalho é muito legal. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada a você. Até a próxima.